Ainda sobre aquilo que a gente estava falando lá no áudio de hoje de manhã sobre o processo de adulteração de nossa lucidez, eu estava colocando nos comentários que a adulteração de nossa lucidez original tem sua maior influência dentro do seio do nosso ambiente familiar de origem. Começa tudo ali, é o período de tempo que a gente mais fica ali. Isso quando a criança não é forçada logo cedo a frequência numa creche municipal, estadual ou particular. Mas em geral o que ocorre são sete anos de maciça exposição aos imaturos condicionamentos dos próprios familiares, antes de ela passar a receber os condicionamentos do ambiente escolar. E é muito fácil de você constatar que a grande maioria dos casais eles não estão maduros nem mesmo para se unirem, quanto mais para assumirem a responsabilidade de gerar uma criança. Você olha e vê que a própria união não se dá de modo consciente, realmente sustentada por um amor genuíno, mas sim por inconfessos medos e interesses autocentrados, os instintos básicos de segurança ali adulterado, o instinto da sexualidade. Muitas dessas uniões inclusive elas decorrem da responsabilidade de uma gestação não conscientemente premeditada, ou então para responder as cobranças dos próprios familiares. Já está na hora de se casar, já está na hora de se cuidar de sua vida, coisa do gênero. Ter filho, quando é que vocês vão me... quando você vai casar, quando vai me dar um filho, quando vai me dar um neto, né? E aí por não ter autossuficiência psicológica acaba embarcando e se sentindo responsável para compactuar com essa... para responder essas... Expectativas, né? Essas expectativas do meio, né? Então eu vejo assim, a nossa educação e cultura, elas acabam compactuando para a formação de uma estrutura imatura, egoísta, calculista, interesseira e simuladora. E não para uma estrutura madura, integrada, altruísta, amorosa e autêntica. Essa adulteração da capacidade de lucidez, ela limita para a grande maioria dos casos até mesmo a possibilidade do alcance de uma profissão que garanta a autossuficiência financeira do indivíduo. Sendo que muitos dos casamentos acabam se fundamentando, em grande parte, na facilitação do custeio da própria existência, né? Uma sociedade. Não dá conta da vida, divide com o outro. Isso. Uma facilitação no custeio da própria existência e busca de segurança material e financeira. O que acaba se transformando numa forte codependência, né? A cultura, ela não propicia isso. Uma clareza, uma lucidez que o indivíduo consegue, pelo menos ali no básico, se manter, né? Com autossuficiência, sem dependência. Ela é incentivada mesmo para que as pessoas se mantenham presas mesmo nas outras, até chegar num ponto que depois não tem nem como sair. Que chega um ponto tão ali da coisa que ela é mesmo para nutrir toda essa dependência, essa codependência, que é uma doença coletiva e incentivada. É um jogo, né? É um jogo. É. Que vem de geração para geração. Estimulado, né? Uma coisa que, aos olhos da sociedade, é normal, né? Até os indivíduos começarem a... A sentir a limitação. É. Aí é onde tem até surto, aquela coisa toda, porque não está aguentando mais. No começo, como está sendo tudo feito de forma inconsciente e inconsequente, é tudo maravilha, né? É uma novocaína, né? É uma xilocaína, né? Do tédio, né? Do tédio, uma xilocaína da limitação que o indivíduo tem dentro da própria... Lutina, da... Dentro do próprio ambiente de origem dele, né? Então é legal, vamos brincar de casinha, vamos brincar de sexo, vamos brincar de uma porra de coisa, né? Vamos lá, vamos fazer uma série de coisas aí. Vamos trocar os tapetes, até chegar o momento que a consciência do indivíduo começa a bater e questionar o modo de vida dele e tudo que ele construiu, né? E aí ele começa a perceber essa limitação imposta pela própria carência de lucidez, né? Que fez ele tomar medidas inconscientes, inconsequentes, calculistas, fundamentadas no medo, no auto-interesse e não na realidade do amor, né? Da lucidez, nada disso, né? E aí, geralmente, quando o indivíduo acorda pra isso, ele tá tão comprometido que ele não tem como sair dessa limitação que ele mesmo criou, né? Aí fica nisso, né? Fica vivendo essa vida que não é nossa. A gente vive a vida de uma vida que foi circulada lá atrás e tal, e que não é da gente, né? Você tá vivendo uma coisa que não é... Que você não queria nem compreende, nem entende, nem tem sentido nenhum aquilo tudo. Uma coisa que não tem o menor sentido. Por isso que a crise iniciática é extremamente dolorosa e perigosa, né? Porque quando o indivíduo, quando desperta a consciência pra percepção da própria inconsciência, quando a consciência vai trazendo por ela mesma, sem você pedir, ela vai te apresentando tudo que você criou de modo não lúcido, como que você tocou as ambientações, as pessoas, as instituições pelas quais você passou de modo inconsciente, inconsequente, o peso é tão grande, a culpa é tão grande, o medo de fazer reparações diretas a tudo isso é tão grande que o indivíduo quase pira. Tem cara que pira, né? Ela acaba cometendo suicídio, né? De tão forte que é a coisa pra ele, né? Tão confuso que passa a ser. Porque a consciência tá tomando consciência da adulteração, mas ela não tem a lucidez. A lucidez tá ali, tá adormecida ainda. Então ela não sabe nem o que fazer, né? Ela não tem a sabedoria. Ela não sabe qual viver correto, como viver corretamente. E aí que sai partindo, perguntando pra Deus e o mundo, né? Pastor, padre, psicólogo. Sai fazendo caminhada por estradas consideradas sagradas, né? Vai pra monte, faz uma porrada de coisa pra ver se encontra a resposta de como ela solucionar o viver dela. Tudo por quê? Porque carece dessa lucidez aí. Então, você vê, é uma vida inteira sem desenvolver essa lucidez, só desenvolvendo condicionamento. Quando a consciência desperta pra percepção do que esses condicionamentos causaram de adulteração, ela se percebe sem lucidez, sem sabedoria. Não sabe como viver de uma maneira completamente diferente, que produza resultados diferentes, né? É, porque tudo que ela fez foi ideia do outro, né? Ali foi coisa emprestada, que já existia ali. Ah, vamos ver se isso aqui funciona pra mim. Mas era coisa que a gente sabe, que é tudo fruto da própria estrutura, que vai resolver só dentro dali da própria estrutura, da coisa periférica ali. Ela não vai além disso. E vai causar sofrimento, dor, dano, questionamento pra quem... Chega um certo momento que você não escolhe também. Ah, eu... Não, acontece com algumas pessoas. Se desperta, se acontece. É, acontece. E aí, como é que você faz? Quando ela vem, ela não quer saber. Quando vem, né, a coisa não... Simplesmente... Aí é que a coisa entorta mesmo. Entorta numas, né? Assim, no sentido de que você vai ficar... Vem aquele monte de coisa. Aflora um monte de coisa. E aí você vai ter que... Que ver o que faz com tudo aquilo, né? Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.